Jogar lixo na porta do vizinho ou numa área verde é falta de educação, além de causar transtornos à população e ao meio ambiente. A mudança de comportamento não depende necessariamente do poder público, mas sim do bom senso de cada pessoa. A mulher com saco cheio de lixo foi flagrada pelas câmeras da vizinha, que não aguenta mais gente jogando tudo quanto é sujeira na porta da casa dela. Eles pegaram o lixo e jogaram aqui na porta de casa. Como não só ele, mas tem muitas pessoas que jogam aqui na porta. Aí eles vêm de jogar no contêiner que tem do condomínio e eles vêm de jogar na porta de casa. A rua Pedro Roque de Brito tem casas do lado do setor dos Bandeirantes, que é município de Trindade. Do outro lado fica o Matagal, que vai gente de longe jogar lixo. É bem frente à quadra 29. Segundo os moradores, essa área cheia de mato fica no município de Goiânia e nenhuma das prefeituras faz a limpeza. Fica aí, ninguém não sabe dar a solução pra gente, porque vai atrás e eles falam que é Goiânia. Aí vai em Goiânia e eles falam que é Trindade, aí eles nunca resolvem nada pra gente. O mato e o lixo estão atraindo animais peçonhentos pra dentro das casas. Eu já colhi uma cobra dentro do meu quintal também, entendeu? Porque elas entram. Isso aí é um abrigo muito grande e é muito grande esse espaço aí. Além do drama dos moradores que sofrem com vários problemas na rua, pode-se destacar esse do lixo, que necessariamente não depende só do poder público, mas sim do bom senso das pessoas de não colocar no meio ambiente ou na porta da casa dos outros o que não gostaria de ver na sua. Isso é porque a pessoa não tem uma educação adequada, só é mau hábito. Porque consciência ela tem do que ela está fazendo, só que ela não pesa a questão do que isso vai ocorrer, do que vai acarretar, as consequências que ela vai ter com essa atitude. A mudança de comportamento relacionada ao meio ambiente, ainda hoje, é um trabalho de muita persistência e pouca adesão. Já existem as leis que punem esse tipo de crime. O que falta é fiscalização e uma conscientização maior pra que essas pessoas evitem esses maus hábitos, esses costumes.